Olá, a Câmara de Vereadores está com as inscrições abertas para os interessados em expor nos dois espaços que existem aqui no Parlamento. Para saber mais sobre o regramento e quem pode participar dessas exposições, conversamos agora com a Alexandra Chimanco, que é assessora de Relações Públicas aqui da Câmara de Vereadores. Alexandra, quais são os espaços e quem é que pode participar desse período das inscrições? Bom, a gente tem aqui na Câmara dois espaços, a Sala Eduardo Trevisano, térreo, e o Espaço Novos Talentos, que é esse que a gente se encontra agora, aqui no primeiro andar. Aqui em cima, a gente acolhe principalmente trabalhos escolares, todas as escolas de ensino fundamental e médio que tiverem interesse em expor, podem se inscrever conosco dentro do período de inscrições que está aberto, assim como para o espaço da Sala Eduardo Trevisan. O intuito dos espaços e do projeto é acolher expositores amadores, profissionais, todos aqueles que queiram expor as suas obras, as suas esculturas, quadros, desenhos, de uma forma gratuita e democrática aqui na Câmara de Vereadores. E como que quem tem esse interesse pode se inscrever? É presencial? É online? Como que está funcionando isso? O edital está no site, no link projetos institucionais, onde tem a Tarja Arte na Câmara, que é o nome do projeto. Lá vocês encontram o edital e a ficha de inscrição. A ficha de inscrição pode ser nos encaminhada por e-mail, pelo rp.câmara-sm.rs.gov.br. E qualquer dúvida, a gente está à disposição no 3220-7252. E após a inscrição, qual é o passo? É feito uma análise? É feito um calendário? Como que é esse procedimento? Após o encerramento do prazo de inscrições, a gente monta um calendário geral do ano todo na Assessoria de Relações Públicas e entramos em contato com todos os interessados para fechar data e período. E aí começamos o ciclo de 14, 15 dias para cada exposição a partir de meados de março, início de abril. É interessante, não é, Alexandra? Porque agora é a retomada disso que foi suspenso em 2020, em razão da pandemia. Quais são os protocolos? Como que vai ser, assim, durante as exposições, o regramento? Esse ano a gente está com uma expectativa bastante grande, porque são dois anos que as salas estiveram fechadas, em razão da pandemia. Então, a gente vai espaçar um pouco mais as exposições, as obras em si, para a apreciação do público. Mas estamos bastante felizes em poder retomar esses espaços, agora reformados, com novas estruturas, para que a comunidade volte a visitar as nossas exposições aqui. Tá bom, muito obrigada. Nós lembramos que o prazo para quem tiver esse interesse em expor aqui na Câmara, para se inscrever através do digital e mandar a ficha para o setor de relações públicas, é até 4 de março. Você acompanha mais notícias da Câmara de Vereadores aqui no canal 18.2 e também nas nossas redes sociais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho